E salve galera! Eu convido a todos vocês a estarem passando no meu canal. Lá vocês encontrarão o gameplay de Standoff 2 e entre outros jogos FPS que eu estarei trazendo logo logo. Então galera, é isso. Conto com o apoio de vocês e agora fiquem com o vídeo de top e... fui-se! Eu preciso de ajuda! Um lote de promo-code. Recebi promo-code pra um caramba de verdade, mano. E velho, eu vou estar mostrando pra vocês, cara, quais os promo-codes aí que eu recebi e onde e como a gente vai estar fazendo aí os sorteios aí, os eventos pra gente estar distribuindo pra vocês. Então galera, eu tinha falado quando saiu a atualização das salas personalizadas que eu ia fazer aquele tipo de vídeo de top boss. Onde eu vou entrar numa sala com um monte de inscritos e os inscritos vão ter que tentar me matar. Quem conseguir me matar no final vai estar levando aí o promo-code. Então, essa vai ser uma das formas. Outra forma vai ser o grupo do Facebook Standoff 2 Brasil, mano. Cara, todos os links vão estar aí, mano. No meu comentário fixado. Então, vai ser bem fácil o acesso aí pra vocês. Outra forma também. Outro local que vai ser feito o sorteio. Vai ser feito o sorteio, mano, lá no meu Instagram, tá? Então se você não segue o meu Instagram, mano, só tá passando aí também nos comentários fixados que vai estar aí o link. Outra forma. Canal do Caneque, mano. Velho, Caneque é uma das novas promessas aí de youtubers de Sandoff 2, mano. Que traz conteúdo apenas focado em Sandoff 2. Cara, qualidade do maluco é sem palavra, entendeu? Mano, conteúdo... Enfim, mano. Cara, é um vídeo que o cara começa a assistir e, mano, e olha até o final porque, na moral, o bagulho é brabo demais. E, cara, tive o prazer de conhecer esse maluco assim, mano. Tanto que eu faço a divulgação aqui no meu canal, do canal dele. E ele tá atualmente, mano, com quase 200 inscritos aí. Tipo, faz menos de duas semanas que ele começou aí e ele já tá com quase 200 inscritos nesse canal novo. Porque antes o canal dele era de PUBG. Então, velho, pra vocês verem a qualidade e o crescimento rápido aí que ele tá tendo. Então, eu vou ceder, mano, alguns promo codes lá pro canal dele pra gente tá fazendo sorteio lá. A gente vai até gravar um vídeo juntos aí, mano. Exclusivo pra gente poder estar distribuindo promo code pra vocês por este vídeo, tá? E, pelo canal dele, ele vai tá fazendo alguns eventos também exclusivos apenas dele. Que eu não vou me envolver, mas eu vou patrocinar o promo code. Então, o canal do Caneque, mano, vai tá aí nos comentários fixados também. Faz parte lá. Segue. Cara, eu não queria falar. Eu não queria falar, mas, mano, são mais de 30 promo codes, tá? Então, vai ser promo code, mano, pra galera, assim, mano, pra geral. Outra coisa, família, outra coisa. Promo code, tá? Promo code. A gente que é youtuber, a gente recebe promo code pra gente distribuir da forma que a gente achar melhor para nossos inscritos. Como um presente, entendeu? Um presente. Então, cara, negócio de vender alguma coisa, mano, se algum criador de conteúdo tá fazendo isso aí, mano, e você tiver prova alguma coisa aí, cara, eu vou deixar assim, mano, enfim, melhor ainda. Melhor ainda. Porque assim daí o cara escancara de uma vez e fica mais gostoso o bagulho. Cara, entra no grupo do Facebook Sound Off 2 Brasil, que vai tá nos comentários fixados. O mesmo que vai tá rolando evento lá, tá? Você entra aí, sim. Se você mantiver a prova aí que algum youtuber tá vendendo aí, pode mandar lá no grupo lá, como publicação. Eu mesmo sou o administrador lá, eu vou tá aceitando a publicação e já vou tá passando essa denúncia à frente, tá? Então, promo code é apenas para distribuir para inscritos. Deixando bem claro. E, cara, é exatamente isso que eu faço e sempre fiz no meu canal. E, enfim, mano, então esse foi o vídeo de hoje. Mano, muitos promo codes aí pra vocês, cara. Vocês merecem porque vocês, mano, são, são, mano, vocês são fodas demais. Então, lembrando, meu Instagram vai tá rolando evento, meu canal vai tá rolando evento, canal do Caneque vai tá rolando evento e grupo do Facebook Sound Off 2 Brasil também vai tá rolando evento. Então, só fazer parte de vocês também. Galera, deixa o likezão, se inscreve se não for inscrito. e é isso aí, mano, bem rapidão, bem breve e é isso aí. Tamo junto, beijo na bundinha e valeu, galera! Tchau, tchau!